um, dois, três. Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Minuto bíblico Gênesis 20 e 13. Uma bela coincidência, porque nessa semana eu estou gravando este vídeo dia 1º de setembro. Nesta semana eu estou traduzindo Gênesis 20 e Gênesis 21 para a nossa Bíblia livre, www.nossabibliolivre.com. Coincidentemente, eu estou avaliando Gênesis 20 e 13 nas Bíblias. Está um terremoto, é o fim do mundo, é uma guerra nuclear, é uma hecatombe de Bíblias ruins. Todas as Bíblias avaliadas até agora, nota zero, sem nenhuma exceção. Eu comecei a série com a Bíblia do Peregrino. Do Peregrino sai fora a Bíblia do Shuraki. E a Bíblia do Shuraki está traduzida certa. Ela foi uma espécie de amostragem, né? Eu sabia que ela estaria certa, porque geralmente o Shuraki faz uma boa tradução. Nem sempre, mas geralmente faz. Diríamos que é uma tradução fora da curva. É uma tradução como a nossa Bíblia livre, tradução de uma pessoa. E lá ele traduz, os Elohims me fizeram sair da casa de meu pai. Tradução certa. Aí eu comecei a avaliar as Bíblias que eu disponho. Tenho em torno de 30. Todas as evangélicas erradas, nacionais, estrangeiras, almeidas e não almeidas, tudo nota zero. Testemunho de Jeovás, duas, velha e nova, zero. As Bíblias judaicas, tanto a verdadeira da Sefer quanto a falsa da vida, zero. E aí comecei a avaliar as católicas. Já foi a Loyola, já foi a Peregrino, nota zero. Ou seja, a situação é calamitosa. E engraçado que mesmo as Bíblias que têm notas de rodapé nem prestam conta de nada. traduz errado e fica por isso mesmo. Não olharam o texto hebraico? Olharam e não viram? Olharam, viram e que se dane? Não sei dizer. Quem tiver contato com os tradutores, que os consulte. A mim só interessa uma coisa. Karakrachá, karakrachá, karakrachá. Olhei o texto hebraico, olhei o texto. Está traduzido errado, nota zero. Por exemplo, a despeito de você não poder fazer karakrachá, karakrachá, na editora Sefer, porque o texto está do lado. O tanarco da editora Sefer bota, num lado, o texto hebraico, no outro lado, a língua portuguesa. Aí você vai karakrachá, karakrachá, karakrachá. Aqui o texto hebraico correto, plural. Eles me fizeram sair do texto traduzido errado. Ou seja, o karakrachá já prova que está errada a tradução. Por que está? Não olhou, mas o texto está do lado. Olhou, mas não viu? Então, para que botou o texto hebraico? Olhou, viu? Dane-se. Então, para que serve o texto hebraico? Não sei. O fato objetivo é que está traduzido errado. Se você não confia na minha avaliação, não posso exigir confiança de ninguém. Confiança é algo que se conquista. Espero que confie na Bíblia do Shuraki. Os Elohim me fizeram sair. Vamos ver como traduz a Bíblia Ave Maria. Está aqui, bem velhinha. É uma Bíblia bem antiga. Ela é a vigésima primeira edição. Essa aqui é de 1975. Ela é uma tradução católica de uma linha diferente, porque ela é dos monges da Bélgica. Os monges de Maré de Solso, da Bélgica. Há muitos missionários belgas aqui no Brasil. Então, editora Ave Maria. Vamos ver como traduz Gênesis 20. Está esperando a tradução correta? Vamos ver. Está aqui. Achei. Verso 13. Quando Deus me tirou da casa de meu pai. Mais uma nota zero. A loiola ficou feliz. A peregrina ficou alegria, porque não são Bíblias erradas sozinhas. Estão muito mal acompanhadas com a Ave Maria. É o Espírito Santo fazendo besteira e Maria também. Onde está Maria que não ajuda? Onde está o Espírito Santo que não ajuda? Na caixinha de mito. Porque é mito. Não tem Espírito Santo nenhum, revelação nenhuma. Tudo isso é bobagem. Tudo é mercadoria. Tem um livro do Carlo Ginsberg, O Queijo e os Vermes. E ele lá diz para os padres, antes dos padres o matarem, que tudo é mercadoria. Doutrina da igreja é mercadoria. Sacerdócio é mercadoria. Não serve para nada a não ser vender. Eu concordo com ele. Porque onde está o Espírito Santo que não corrige esse monte de Bíblia porcaria traduzida errado? A gente não pode nem dizer que está coçando o saco, porque a teologia diz que não tem genitais. Então, nem coçando o saco pode o pobre do Espírito Santo. É o inútil que não serve para nada. Corrigir Bíblia não serve, não. Não vem dizer que eu estou falando blasfêmia, não. Blasfêmia faz você que diz que essas Bíblias porcaria inspirada, revelada, inerrante. Está tudo errado. Tu não sabe nada e fica falando besteira. E o blasfemo sou eu. Você dizer que o Espírito Santo controla isso aqui, a blasfêmia é sua. Porque se tiver Espírito Santo, ele está dizendo, vá tomar banho, seu infeliz. Não me culpe por essas porcarias, não. Não, eu não estou blasfemando coisa nenhuma. Estou dizendo que a Bíblia está errada. Se você disser que isso aqui é obra do Espírito Santo, você que é o blasfemo. Vai para o inferno e o Satanás vai ficar assim, só virando um espetinho. Por que está acontecendo? Porque você blasfemou, pegou as Bíblias porcaria, traduzindo tudo errado, dizendo que era inerrante, inspirada, revelada pelo Espírito Santo e outro lá pela Ave Maria. Tem mais a que ser torturado mesmo. Eu estou de bom aqui. Eu estou dizendo, está traduzido errado isso aqui. Se tem Espírito Santo, está sacaneando. O Espírito Santo está fazendo, traduziu errado. Depois o padre falar besteira, depois o coroinha falar besteira. É uma série interminável de besteira. Eu não tenho culpa de nada, só de ter olho na cara e saber hebraico, né? Se eu tivesse olho na cara, não ia adiantar nada, porque eu comprava aquela Bíblia do Tanar, eu comprei da editora Sefer, eles botam o texto hebraico de um lado, bonito o texto hebraico, o texto traduzido errado na outra página e você olha o texto hebraico, não sabe nada do que está olhando, olha a tradução errada de nossa, que Bíblia linda. Ou seja, é para fazer papel de otário. Mas eu sei hebraico, então quando eu olho, mas peraí, é só no cara crachá. No cara crachá do Severino, você vê que está errado. Então, quando me vem esta Bíblia aqui, pode ser feita na Bélgica, na Terra do Fogo, na Groenlândia, onde for. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, está errado. pega lá o texto hebraico, você vai traduzir como está aqui, me tiraram. Eles me tiraram da casa de meu pai. Eles me tiraram da casa de meu pai. Eles quem? Vamos ver quem é o sujeito. Aí você vai lá no texto hebraico, sempre no texto hebraico, tá? Não fica querendo corrigir Bíblia ou olhando outra Bíblia, não. Ah, vou usar a Bíblia de Jerusalém. Lá vai ser tonto, vai olhar o texto hebraico. Aí você vai no texto hebraico, o sujeito é Elohim. Uai, peraí, se Elohim, então tem que ser singular. Por quê? De onde você tirou essa interpretação bem apropriada para um jegue de presépio de Jesus? Não. Elohim na Bíblia pode ser singular, pode ser plural. Quem vai determinar se Elohim está sendo usado como uma palavra singular ou uma palavra plural é o verbo. Por exemplo, você vai em Gênesis 1, vai estar Bará Elohim. A gente não sabe se Elohim aí é Deus ou deuses, mas olha o verbo, Bará. Bará é singular ou é plural? Singular. Então, Deus. Se você quiser traduzir Deus. Eu não traduzo, na minha Bíblia eu botei Elohim. Quando começou Elohim a criar os céus e a terra. Elohim. Mas se você quer traduzir Deus, pode. Por que que ela pode? Porque lá o verbo está no singular. Aqui está no plural. Então, você não pode botar Deus. Não, não pode não. Quer dizer, se você é uma pessoa séria, se você é uma pessoa vacalhada que quer fazer de qualquer jeito, bota o que você quiser. Mas se você é uma pessoa séria, não pode botar Deus aqui não. É igual o texto da necromante. Lá, Saúl vai lá, e pede para ele. Escuta, dá para chamar Samuel? É, mas Samuel morreu. Você morreu. Virou um Elohim lá. Mas chama ele aí para mim. E eu não vou chamar não, porque o rei proíbe. Não, pode chamar. Tá bom, então eu vou chamar. Aí ela abre o bueiro lá do Sheol. Aí sai um monte de rato lá do bueiro. Por que um monte de rato? Porque ela vai dizer, eu vejo Elohim subirem. Verbo no plural. Você vai ver um monte de bíblia aí, que não vale o papel que está impresso. Se a traça comer aquele pedaço de papel, vai ter prisão de ventre e vai explodir. Porque em pedra. A traça morre. É veneno puro. Bíblia traduzida errada para a traça, morre. Por isso, você pode ver que as bíblias, a traça não come, não é porque é sagrado, não. Porque está tudo traduzido errado. Se a traça comer, vai ter prisão de ventre. Lá vai estar escrito, vejo o Elohim subirem. Plural. Aqui está no plural também. Sendo que lá, esses Elohim que sobem, são os mortos. Aqui não, aqui são os deuses. O que o narrador está fazendo o personagem dizer é, os deuses me fizeram sair da casa de meu pai. Não adianta tentar explicar olhando para Abraão ou para Abimelec. O Shuraki traduz certo? Os Elohim me fizeram sair da casa de meu pai. A tradução está correta. Eu não botaria Elohim, eu botaria os deuses. Mas não vem ao caso. Os Elohim me fizeram sair da casa de meu pai. Mas ele explica que é assim porque Abraão está conversando com um pagão. Pagão por conta dele. Um judeu que usa uma palavra podre. Ele, judeu, usar a palavra pagão é muito constrangedor. Depois de dois mil anos de história. Depois do holocausto, um judeu usar a palavra pagão é um crime de lesa dignidade. Mas é a palavra que ele usou. Como Abraão está conversando com pagão, então ele usa discurso pagão. É uma explicação que é um engana bobo, bocó. Alguém que tem problemas de fosfato no cerebelo. Porque o próprio Abimelec no texto trata Elohim como tu. Depois de usar o plural majestático Adonai. Oh Adonai, tu vais destruir a cidade justa? Bobagem. Então a explicação do Shura aqui é bobagem. Mas eu não estou aqui para avaliar a explicação. Estou para avaliar a tradução. E a tradução dele nota 10. Agora esta aqui não vale o papel que está impresso. Pode ser monge do caixa prego. Está errada a tradução. Não há nada que possa ser dito a favor disso. Tem aqui umas notinhas, mas ele acha que vale a pena botar uma nota para o verso 12, o verso 16 e o 13 não. Para ele não tem problema nenhum no verso 13. Mas o problema está no verso 13. Lá na minha Bíblia, www.nossabibliolivre.com, onde eu traduzo esse capítulo, vai estar. Os deuses me fizeram sair. E tem uma notinha lá, uma especulação. Eu não estou pronto para defender uma hipótese, para explicar por que o narrador meteu deuses aqui. Especulo, mas especular não é defender uma hipótese. Então, se você tiver curiosidade, você tanto pode ler a Bíblia do Shura aqui, a única que recomendo até agora. Ainda que falte a Vozes, a CNBB e as três de Grif. Que vem em par, né? Jerusalém, Velha e Nova, Pastoral, Velha e Nova e Tebe, Velha e Nova. Ou então você veja lá, www.nossabibliolivre.com e veja como eu traduzi e a especulação que eu faço a respeito. Objetivamente, a tradução está errada. É mais uma nota zero para a coleção das Bíblias brasileiras. E é, eu acho que é a terceira, eu acho que é a terceira Bíblia católica que leva zero. Loyola, Peregrino, Ave Maria. Será se todas as católicas vão levar zero? Não vai ter nenhuma para salvar a Pátria? Socorro, Bíblias católicas. Valei-nos, Bíblias católicas. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí